Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo é crespo e hoje ele está preso. Estou usando uma blusa com uma estampa tropical. Ela tem o fundo branco e alguns coqueiros desenhados. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. Na nossa aula de hoje estudaremos dois contos africanos. Vem comigo! O texto narrativo é aquele em que se conta uma história real ou fictícia, imaginada. Esse tipo de texto possui alguns elementos básicos. Enredo é a trama em que se desenvolvem as ações. Tempo, quando os eventos acontecem. Espaço, local onde a narrativa se desenvolve. Personagem, ser animado ou inanimado que compõe a narrativa. Narrador é quem conta a história. Geralmente, a narrativa segue uma estrutura linear, com começo, meio e fim. Estrutura da narrativa. Início, apresentação, também conhecida como situação inicial. Meio, conflito gerador e clímax. Fim, desfecho. Lembre-se, apresentação, situação inicial. Apresentação de personagens, tempo e espaço onde se desenvolverá a trama. Conflito gerador. É o desafio que os personagens precisam ultrapassar. É a complicação. Clímax. Clímax é o momento de maior tensão, o mais emocionante da narrativa. Desfecho. Parte do texto em que o leitor conhece o resultado das ações dos personagens. Na aula de hoje, vamos apreciar dois contos africanos. Primeiro, A Sexta Proibida. História narrada pela professora Aline Florido. Depois, vamos ler juntos Os Três Irmãos. Vamos lá, então? Pois bem, a Sexta Proibida, ela vem diretamente do Congo, que é um reino bem poderoso localizado lá no centro da África. Lá, um pequeno agricultor chamado Motu, ele tinha uma bela plantação de bananas e cuidava assim dela com bastante cuidado. A banana era ali importante para a sobrevivência da aldeia toda. Então, enfim, estava chegando assim a época de colher os cruz. Mas o Motu foi surpreendido. Um dia ele olhou a plantação e percebeu que alguns cachos já tinham sido cortados. E não tinha sido ele, não. Ele ficou muito bravo e resolveu descobrir quem é que tinha feito aquilo. De manhã bem cedo, ele ficou de longe para ver se via lá o suposto ladrão. Mas o que ele viu deixou ele mais espantado ainda. Ele viu pessoas que desciam das nuvens em cordas, cortavam os cachos e voltavam a subir. E ele ficou ali muito perturbado com isso e decidiu que no dia seguinte ia dar um jeito naquilo. Aí, de manhã bem cedo, ele ficou de novo ali escondido, segurando uma lança bem afiada. Quando as pessoas das nuvens começaram a descer e cortar os cachos, o Motu apareceu de surpresa, gritando. E atirou a lança lá em direção do povo das nuvens. Mas assim, com um susto, todo mundo começou a subir de volta pelas cordas. Só que aí, a lança atingiu alguém. O Motu correu para ver. E quando chegou perto, ele viu que era uma mulher muito bonita. Ele estava preparado ali para gritar, brigar com o ladrão. Mas a única coisa que ele conseguiu falar, a única coisa que ele conseguiu perguntar, foi se estava tudo bem e se ele podia ajudar. A mulher, então, ali, estendeu a mão e o Motu ajudou ela a se levantar. Ah, e também perguntou o nome dela, né? A Cie, ela disse. E Motu ficou encantado com a voz da mulher. Tão encantado que até esqueceu do roubo das bananas e só pensava em casar com ela. Ele até perguntou a ela se queria ser mulher dele. E, para a maior surpresa, ela concordou. Os dois, então, foram para casa. E Motu, todo contente, contou para a aldeia toda o que tinha acontecido. E aí, no começo, o povo ficou meio desconfiado, sem saber muito bem aquela história de ter gente morando nas nuvens. Mas, assim, com o tempo, eles foram se acostumando com a Cie. E, desde que a Cie foi atingida lá pela lança do Motu, não havia descido mais ninguém das nuvens. Ela seguiu a vida ali, então, com o Motu, cuidando da plantação, das bananas. E ela também era uma ótima artesã. E ajudava também todos que precisavam lá na aldeia. Ah, Cie só achava estranho que o povo ali do Motu não conhecia o fogo. Eles comiam carne crua, quando fazia frio, eles ficavam ali com frio, não tinha como se esquentar, nem também como espantar as feras que vinham de volta, né? Ela queria muito ajudar a trazer o fogo, porque o povo dela conhecia, sabia como usar. E ela contava maravilhas sobre isso para o Motu. Ele também queria muito trazer o fogo para a aldeia. E pediu para que a Cie falasse com o povo das nuvens. Mas ele tinha medo de que eles voltassem ali, não só para trazer o fogo, mas para roubar a banana, né? A Cie, então, prometeu que o povo não ia fazer aquilo. Que seria legal até dar uns cachos em troca do fogo, né? Então, no dia seguinte, o povo todo chegou lá para olhar para o céu, vendo aqueles que estavam descendo, porque a Cie tinha chamado. Eles vinham trazendo umas bolas iluminadas extraordinárias. O povo do Motu, então, ficou fascinado com aquilo. E passaram o dia ali aprendendo como é que manejava o fogo, acender, apagar. Eles estavam super felizes. E no final do dia, o povo das nuvens teve que ir embora, se despediu. E voltou levando alguns bons cachos de bananas. Mas não eram roubadas, né? O povo deu para eles em agradecimento pelo fogo. Aí, depois disso tudo, as pessoas da aldeia começaram a ficar interessadas em ter aquele povo ali sempre por perto, acharam legal e queriam conviver mais com eles. Então, o Motu foi falar com a sua mulher, se tinha essa possibilidade do povo das nuvens morar ali com eles, né? Então, assim, na manhã seguinte, a Cie foi até a plantação de bananas e voltou de lá com uma cesta, uma cesta coberta com tecido. Ela disse que o povo das nuvens desceria para ficar caso o Motu não abrisse aquela cesta durante um mês. Ah, fácil, disse o Motu. E aí, o tempo foi passando e nada do Motu queria saber lá da cesta, né? Passava por ela, dava uma olhada e seguia a vida. Mas um dia, quando já estava quase acabando o prazo do desafio, o Motu ficou doente. A Cie ia cuidar da plantação no lugar dele enquanto o Motu se recuperava. E ele ficava ali deitado, ficava olhando a cesta, pegou a cesta, viu que era leve. E assim, sem ter muito o que fazer, ele pensou que podia abrir só um pedacinho do pano e olhar o que tinha lá dentro. Arrumava depois tudo certinho e ninguém ia ficar sabendo que ele tinha olhado, né? E assim ele fez. Mas quando olhou lá dentro, ele viu que estava vazia. Ah, que grande bobagem isso, né? Ele pensou. Amarrou tudo de novo e foi dormir um pouco. Ei, Motu, corre aqui, Motu, Motu! As crianças chegaram gritando, gritando pelo Motu, que acordou ali assustado. E ele foi até a plantação de bananas. Lá estava o povo todo chorando, gritando, para que o povo das nuvens descesse de novo. E Motu não estava entendendo nada. Mas quando ele viu a Cie subindo pelas cordas, ele ficou desesperado. Então, ela disse que não podia fazer nada. Que Motu tinha aberto a cesta. E como ela fazia parte do povo das nuvens, ela também tinha que ir. Ela sentiu muito. Mas teve que ir. E essas foram as suas últimas palavras para Motu. Em pouco tempo, todos já haviam desaparecido no meio das nuvens. E a tristeza tomou conta da aldeia toda. Motu ficou inconsolável e bem arrependido. Contam que, com o passar do tempo, a tristeza foi acabando. E as lembranças felizes daquele tempo, e também da conquista lá do fogo, foram sendo contadas e contadas por várias e várias gerações. E é isso. Gostou? Você prestou atenção? O texto narrativo conta uma história real ou fictícia. Tem como elementos enredo, personagens, tempo, narrador e espaço. Apresenta a seguinte estrutura. Apresentação, situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Prepare-se para o desafio. É hora de exercitar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Três irmãos, há muito e muito tempo, viviam em uma pequena aldeia no antigo reino do Congo. Os rapazes eram perdidamente apaixonados pela princesa real. Mas como eram simples aldeões, sabiam que nenhum deles poderia se casar com a moça. Desiludidos, os três saíram mundo afora, em busca de uma nova vida. Andaram, andaram e andaram, durante dias e noites infindáveis, através de florestas e desertos, até alcançarem um povoado oculto entre as montanhas. Apavorados, descobriram que o misterioso lugar era habitado por seres dotados de poderes sobrenaturais. Os três, imediatamente, foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravos. Como um sempre ajudava os outros, todas as tarefas foram concluídas. Por isso, após um ano de cativeiro, foram soltos. E como prêmio pelos serviços prestados, cada um recebeu um presente mágico. O irmão mais velho ganhou um espelho, no qual podia ver qualquer coisa que estivesse acontecendo. O do meio ganhou um tapete voador, capaz de levar seu dono aos lugares mais distantes, numa velocidade impressionante. E o irmão mais novo ganhou uma rede de malhas de aço, com a qual podia capturar o que quisesse. A noite, o irmão mais velho viu em seu espelho que a princesa, por quem ainda eram enamorados, iria se casar naquele exato instante com um monstro que havia se disfarçado de humano. Os três, na mesma hora, subiram no tapete do irmão do meio, cruzando os ares. Chegaram bem a tempo de interromper a cerimônia. E graças à rede do irmão mais novo, aprisionaram o monstro. O rei, agradecido, resolveu dar a filha em casamento a um dos rapazes. Mas ele pensou, pensou e não conseguiu escolher nenhum dos três, pois, de acordo com os conselheiros reais, todos os irmãos haviam tido um papel importante. Eu também, quando conto essa história, sempre fico na dúvida. E você, leitor, em sua opinião, qual dos três irmãos merece receber a mão da bela princesa? O dono do espelho, o do tapete ou da rede? Por quê? Se liga no desafio. Há um grande impasse a ser resolvido. Afinal, com quem a bela princesa se casará? Continue a escrever esse conto africano. Use sua imaginação e surpreenda seus colegas de turma com um final emocionante. Mãos à obra! Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Dois contos africanos. Espero que você tenha aproveitado bastante. Até a próxima. Tchau, tchau!